Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal com alguns assuntos importantes do dia em Portugal. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. Pelos números de hoje da pandemia do novo coronavírus, divulgados pela Direção-Geral da Saúde, o país tem 1.105 mortes, 26.715 casos confirmados, 265.572 suspeitos e 2.258 recuperados. Com a pandemia do novo coronavírus, os pedidos de ajuda alimentar dispararam em Portugal e tendem a aumentar ainda mais. As instituições de caridade dizem que tem havido mudanças nos perfis de quem recorre a esse tipo de ajuda. Normalmente são pessoas de baixíssima renda, mesmo desempregados, que optam por ficar em filas para conseguir alimentos de graça, por não terem outra opção. Agora, essas filas têm sido ocupadas também por gente da classe média, que antes da pandemia tinha condições de comer em casa ou mesmo em restaurantes. Segundo essa reportagem do jornal Público, a instituição de caridade Caritas teve um aumento de 40% nos pedidos de ajuda. Já os vicentinos da Diocese do Porto, que respondem a cerca de 300 paróquias, triplicaram os apoios. A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa também aumentou as respostas e já está preparando um reforço de mais 50% na distribuição de cestas básicas. Nas ruas, a comunidade Vida e Paz tem percebido mais jovens do que o normal. No Banco Alimentar, que é o serviço público, os apoios já chegam a 14 mil famílias desde o começo da pandemia. São pais, mães, avós que, impotentes pela incapacidade de comer em casa, vão aos locais onde ocorrem essas distribuições. Segundo a presidente do Banco Alimentar, Isabel Joné, desde o início da pandemia já chegaram ao serviço mais de 14 mil pedidos de agregados familiares, um número que representa cerca de 59 mil pessoas. Novos casos de pobreza provocados, sobretudo, pelo desemprego de precários e de profissionais liberais que só recebem quando trabalham. Esses novos pedidos, 74% correspondem a quem deixou de receber os rendimentos do trabalho. São gerentes de pequenas empresas, pessoas que trabalham na economia informal e também exemplos de quem escapou do apoio do Estado, que não precisa só de alimentos, mas também de ajuda financeira do governo para outras coisas essenciais também. E não são só os portugueses que estão sendo atendidos por essas instituições. Muitos estrangeiros também, inclusive grande parte deles brasileiros, que também têm buscado ajudas. O jornal Expresso noticiou no sábado que o governo pretende distribuir 90 mil cestas básicas por agregado familiar, por família. Eram 60 mil no começo do ano. Esses recursos partirão do programa de apoio operacional às pessoas mais carenciadas. Um pacote europeu com 220 milhões de euros para usar até 2023. Embora não tenha dados concretos sobre novos pedidos nas cantinas sociais, a Confederação Nacional das Instituições e Solidariedade defende a necessidade de implantar um plano de emergência, que contemple refeições, distribuição de cestas, apoio domiciliar e também atendimento aos doentes pela Covid-19, às suas famílias, com isenções de pagamentos também a instituições frequentadas por crianças, no caso dos pais desempregados. E agora uma informação importante da cultura, o governo de Portugal anunciou há pouco a proibição de festivais musicais até o dia 30 de setembro. Com isso, as agendas dos festivais Noza Live, Super Boca e Super Rock, Sudoeste, Paredes de Coura, Marés Vivas, Vilar de Mouros e também o Primavera Sound serão afetadas. Essa notícia já era esperada. Isso porque, na semana passada, o governo ouviu as recomendações dos organizadores desses festivais e ficou convicto de que a eventual realização ainda neste ano desses festivais poderia ser discutida hoje no Conselho de Ministros, exatamente como aconteceu. Fica por aqui o resumo de hoje das informações que eu considerei mais importantes do dia, nesta quinta-feira, dia 7 de maio, em Portugal. Para não perder as próximas, se inscreva no canal, já sabe, ative as notificações também. Até mais! Fica por aqui